Bom dia! Começando mesmo o Freud Explica, aqui diretamente da TV Geração Z. E hoje, gente, com um convidado super especial, um hipnólogo, considerado um dos maiores hipnólogos do mundo, né? O Fábio Puentes. E, gente, falando em hipnose, vamos voltar aqui na questão da psicanálise e lembrar que Chaco já começou com a hipnose, né? E Freud, observando pacientes histéricos que estavam em cadeiras de roda ou pessoas cegas, se utiliza dessa técnica de Chaco, que é a hipnose, pra curar esses pacientes. Quando eu falo curar, não é curar porque, na verdade, eles não estavam doentes, tá? Era um processo de histeria, onde, na verdade, o corpo fazia com que eles tivessem a sensação de estarem paraplégicos, cegos, ok? Então, o Freud usa a hipnose durante um bom tempo, até perceber que ela é como um analgésico, ela não vai levar à cura. Quer dizer, ela pode trazer uma melhora para o paciente, mas não é algo que vai trazer a uma cura definitiva. Precisa ter um processo psicanalítico também junto com a hipnose, ok? Então, Fábio, muito obrigada. Bom dia, obrigado a você também. Tá, e... bom, nosso programa é sobre saúde mental, né? Então, eu gostaria de começar perguntando pra você, como é que a hipnose pode auxiliar nesse processo de... em terapia mesmo, em clínica, né? Tá, temos que deixar bem claro o seguinte. Você falou muito bem, a hipnose não cura absolutamente nada, nem ninguém. Não temos doença e sintoma. A hipnose ataca os sintomas. Os sintomas. Uma caries, por exemplo, é uma doença. Isso é o tratamento de chiste. O tratamento de sintomas que a dor innecesária te provoca. A palavra correta que a gente usa em hipnose para os pacientes é que a gente dá para o paciente, através da hipnose e das técnicas da hipnose, o controle dos sintomas que está passando. Tá, então ele consegue ter um controle maior sobre esse sintoma e não se sente tão aflito e... E se você analisa, a palavra controle é muito mais poderosa que a palavra cura. Com certeza. Inclusive, em psicanálise eu uso muito o controle com os meus pacientes, né? Por exemplo, você está gripada agora? Está com gripe agora? Eu estou com... Eu estou com macolite. Está com gripe? Gripe. Não. Então está curado de gripe, correto? Correto. Mas isso não impede que a semana que vem pegue e gripe de novo. Sim. Então a palavra cura é uma coisa muito intangível e momentânea, tá? Não se sustenta por muito tempo. Exatamente. Agora a palavra controle, enquanto eu estiver praticando, eu estou controlado. Fábio, como é que funciona, por exemplo, uma fobia? Fobias específicas, né? A gente sabe que muita gente tem medo de elevador, avião, metrô, ou coisas, ou insetos, ou coisas que a gente nem imagina, né? São de tipo de fobia. Ou animais, o objeto ou a situação, né? Sim. Por exemplo, altura, a situação, avião, o objeto, a aranha e a animada. Por exemplo, se eu te coloco em contato com algum paciente meu que tem fobia de inseto, por algum motivo na vida dele ele não consegue ver inseto porque ele entra num estado realmente muito complicado. Como é que você trabalha essa questão da fobia? Se demonstra, né, primeiro, que essa fobia se dispara quando atinge tanto de ansiedade no anxiómetro, tá? Então, de 0 a 5 está em verde, de 5 a 8 é em amarelo, de 8 a 10 é em vermelho. Ele descobre que quando passa de 7, por exemplo, no caso dele, a fobia se dispara. Com técnica de hipnose, a gente lhe ensina que o máximo que eu apertei ansiedade é 4, está dentro do permitido em verde. Ah, tá. E você mesmo ensina ele a identificar esse grau de ansiedade. Ah, lógico, porque cada um tem sua própria identificação, é um parâmetro muito pessoal. Vamos supor, vamos dizer o seguinte do braço, tá? Bom, tu braço está anestesiado, como se você enterrasse tu braço na neve por media hora. Tá. E eu piloto isso bem e deixo essa programação. Quando o cirurgião corta, você grita de dor. Dio, Tati está acordado. Eu volto a te repinotizar e digo, Tati, agora tu braço fica enterrado duas horas na neve. Para mim é suficiente. O cirurgião volta a cortar e você volta a citar de dor. A pergunta é, Tati está hipnoseizada? Está. E por que se tem dor? Porque eu programei mal. Você já enterrou teu braço na neve alguma vez? Uma vez. Não enquerrei, mas já senti a sensação de... De dormência. De dormência, sim. Tanto isso aí você vai dar resultado. Sim. Mas se você nunca enterrou o braço na neve, não tem la preferencial, você vai ficar frio. Tá. Não adormecido. Tá, tá, tá. Você não passou por essa experiência, quer dizer, ela não está programada no seu cérebro a sensação da experiência. É como um computador. Se não está em preferencial, não é atrapalhado. Tenta em preferencial. E que você está falando interessante que você falou da fobia, porque, por exemplo, como geralmente os psiquiatras controlam uma fobia é com remédio. Então, quando você sente, um exemplo, um rivotril aqui, citando, né? Você entrou no metrô, sentiu que o coração está disparando, que você sente que você, que a sua ansiedade está muito elevada, tomou duas gotinhas ali de frontal ou de rivotril, passa. Mas, tem um porém, né? Que eu acredito que tem muito da autossugestão. Porque, no momento em que você toma essas gotinhas, você, naturalmente, a pessoa já diz que se sente melhor. Até antes desse remédio fazer efeito. Não que ele não faça o efeito. Mas, o que eu estou querendo enxergar com você é a questão da autossugestão. Como a gente realmente tem esse poder de acreditar e como isso é importante pra gente, né? Como você pode tomar, ao invés do rivotril, eu posso dar pro paciente uma aspirina, ele pode entrar no metrô, achando que ele tomou o rivotril. Mas, por exemplo, aí tem um fenômeno que a gente usa muito, que a gente usa muito nos hospitais clínicas, chamado placebo, efeito placebo. Efeito placebo, sim. Então, de acordo com como você vê isso, se a sugestão é boa, você desenvolve todo o mecanismo, como se, desse resultado. E tem o mesmo, quer dizer, começa a se sentir melhor, realmente tem essa sensação. Então, se lembrar que o paciente, por exemplo, ele tem que identificar bem 0 de ansiedade e 10 de ansiedade. Então, a gente brinca com os valores intermediários. De 0 a 5 está em verde, de 5 a 8 é em amarelo e de 8 a 10 em vermelho. Tá. Ele tem que, teto máximo, é 4. Então, eu vou dizer, 4 é como quando eu estava na fila do banco e haia muito calor. Outra vez que eu fiz uma cirurgia importante, eu estava muito assustado. 2, quando estava na praia, eu estava sem a fortaleza. Então, tem... Está bem, tá. Então, nós temos que, digamos, identificar esses estados com imagens. Com imagens, tá. Então, ah, como aquela vez que. Como aquela vez que. Então, a imagem se torna referência do grau de ansiedade que você está passando. Quando ele chega a aquela ansiedade de 4, por exemplo, ele automaticamente entra na auto-hipnose e esse rivotril mental se desperta. Por exemplo, avião. Vamos imaginar que eu tenha essa fobia e faz pra dizer, Fábio, eu preciso amanhã fazer uma viagem, preciso pegar... É uma terapia, amanhã. Isso é muito comum com os pacientes. Sim, amanhã sempre dá amanhã. Tem uma entrevista amanhã pra dar no Rio e eu preciso pegar um avião. Como é que eu faço? Sim, amanhã sempre dá um avião. E somente acorda, por exemplo, em duas circunstâncias. Quando o avião para e abre a porta, você tem que descer. Ou quando sente alguma necessidade fisiológica. Fome, sede ou é o banheiro. Tá. Então, você sente que é banheiro, você solta um cinto, vai ao banheiro, outro banheiro, coloca um cinto e apaga. Volta a dormir. Apaga, não tem como eu acordar e continuar. Que coisa, né? Eu tenho um amigo que é médico. Minha esposa tinha problema, eu venho de Paris dormindo. E me disse, eu estava com raiva dela. Eu venho de Paris dormindo, né? Porque eu venho de Paris acordado no avião também. Você, paisagem não vê nada. Especialmente nuvem. Quando é de dia e de noite, está tudo escuro. Você não vai dormir mesmo e descansar, né? Sim, o melhor, ele vai acordar, né? E aí você se vai acostumando. Então, você começa a descobrir que você solta o cinto, por exemplo, acordou, está tranquila, tudo bem. Como se você ficasse na rosa, coloca o cinto e apaga de novo. E tem um processo, Fábio, por exemplo, essa mulher, por exemplo, dormiu a viagem toda, né? Ela consegue, por ela ter dormido, né? Pelo processo da hipnose, numa próxima viagem, de repente, ter uma coragem maior de enfrentar. Ela vai enfrentar um pouco. Tá. Durma um pouco, estou em meio, me rebanheiro. Não é fechar agora o cinto, é esperar um pouco mais. Vem com o cinto solto. Empece a ficar na rosa, colocou o cinto e apaga de novo. Ela vem digitando e prolongando o umbral de medo que ela tem. Exato, eu acho importantíssimo, porque ela conseguiu vencer. Quer dizer, ela pegou o avião, dormindo ou não, ela pegou. E isso, quer dizer, obviamente o nosso cérebro, ele acredita muito naquilo que é dito e nas nossas sensações. Então, no momento em que ela passa por essa sensação, ela já é uma vencedora, no sentido de... Você vai acostumando, você vai aclimatando. Exatamente. O homem, o animal te costuma, já se acostuma. Eu vou levar o Fábio para trabalhar comigo no meu consultório. Falar nisso, e as parcerias? Você tem parcerias com psicólogos, dentistas? Sim, com dentistas muito, porque o meu trabalho é contorno. Eu tenho um trabalho voluntário no Hospital das Químicas, no grupo de dor. Olha, que fantástico. Muito bom, com muito excelente resultado. E eu me estou especializando na dor, em membros fantasma. Tá, tá. Que interessante, principalmente hipnose, não? Porque a pessoa lhe falta na perna. Membro fantasma é uma coisa... É... Inclusive, nessas pesquisas com membros fantasma, você aplicaram analgésicos, quer dizer, para ver a reação. Se a pessoa tinha uma reação de sentir... Mas não, quer dizer, ela continuava sentindo a dor no local do membro que ela havia perdido. Claro, não, deve ser um dedão do pé, e o cara não tem a perna. Então, que analgésicos trabalhar aonde? Não tem como, exatamente. Que fisioterapia você vai fazer aonde? E aí você tem que passar, então, no caso, a informação para o cérebro de que realmente essa pessoa perdeu esse membro. Para que esse cérebro se acostume a essa ideia, seria mais ou menos assim? Não, anestesiamos o problema da dor dele e pronto. Tá. A gente não procura muito por quê, mas como. Aham. Como ter de dor? É que eu sou psicanalista, eu sempre posso dizer por quê. Não, 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 não. Até o cumprimento, até o cumprimento nosso, tá? Então, falei que aceito o convite, porque o cumprimento é esse. Imagina que em um hospital, eu sou o pronto-socorrista. O pronto-socorrista quer o lugar daquela situação e manda para a UTI, que a UTI seria terapia. Não, exatamente. Eu não posso a um paciente que chega com uma facada no estômago, um trauma abdominal, dizer, ah, tudo bem, meu nome é Fábio, onde você mora, qual é o CEP, o CPF, qual é a sua idade? O cara morreu de hemorragia. Não, gente, isso é importantíssimo o que ele está falando, porque ele está usando a hipnose de uma forma totalmente a favor do ser humano. Como acontece, infelizmente, com outras pessoas, né, Fábio, que usam, quer dizer, a hipnose para uma histeria de massa, para poder... Quer dizer, a gente sabe que tem muita coisa que pode ser usada para mal, né, quer dizer, com a hipnose. Como tudo, mas eu penso que é. Como tudo, exatamente. Eu tenho algo que me deixa muito tranquilo, que faz 20 anos que no Brasil, fazendo o mesmo, e ainda eu continuo em um forno, tá, aquecido. Eu sei que é o programa de televisão que mimica para mim hoje, ou porque me está homenageando. Claro, não, você virou referência. Exatamente, e o Bordão mesmo, que é o fato de falar no horário, é durme, durme, venho aqui. Durme, durme. E no Bordão. Gente, a gente vai entrar num breve intervalo, a gente já volta. E no Bordão mesmo, que é o fato de falar no Brasil, que é o fato de falar no Brasil, que é o fato de falar no Brasil.